Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, esse é nosso último vídeo. Esse vídeo aqui é explicando para vocês como vocês devem executar a tarefa da unidade 6, beleza? Então vamos lá, vamos dar algumas informações. Aqui vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é o cronograma modelo que eu deixei para vocês, tá bom? Então, o cronograma, pessoal, o que é o cronograma? O cronograma é uma das etapas do processo da atividade de pesquisa em que ele visa regular, organizar as informações referentes às atividades que vocês vão desenvolver ao longo da pesquisa, ok? Então nessa atividade você deve elaborar um cronograma de pesquisa com base no período do curso como parâmetro. E depois vocês vão utilizar esse período do curso que nós tivemos agora, né? Como parâmetro para elaborar esse cronograma de vocês, certo? Como a gente tem a ver daí, nosso modelinho aí, tá bom? Então notem que nós tivemos aí, por exemplo, esse 1, 2, 3, 4, 5, podem ser meses, podem ser anos, podem ser dias, podem ser semanas, ok? É você que vai definindo o seu cronograma. Então eu tenho aí, por exemplo, vamos dizer que sejam semanas, primeira semana, segunda semana, terceira semana, assim por diante. Ou meses, ou primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, vamos deixar meses, que é, em geral, o que nós fazemos nos cronogramas, né? Então vamos lá, número mês, reformulação do projeto, leitura da bibliografia, ó. São as atividades que você vai desenvolvendo no primeiro mês. Segundo mês, leitura da bibliografia. Terceiro mês, leitura da bibliografia também e coleta de dados do campo, análise de dados. No quarto mês, você vai fazer coleta de dados de campo. No quinto mês, você vai fazer a coleta de dados de campo e a elaboração do somário provisório. E notem que a cada mês que vai passando, você vai acrescentando algumas etapas a mais, beleza? No último mês, no décimo segundo mês, você vai ter a reteção definitiva do seu trabalho e a defesa, beleza? Também tem um outro exemplozinho aqui, aqui, ó. Nós temos aqui, ó, nós temos um outro modelo de cronograma, ó. Nós temos aqui as etapas e aí o período, é julho, agosto, setembro, setembro, adubro, novembro, novembro, dezembro e assim por diante. Então, nós temos aqui, ó, levantamento bibliográfico, fechamento do texto, coleta das fontes, análise das fontes, organização, aplicação, redação do trabalho, apresentação, evento, revisão, final e entrega. Ok? Notem que a entrega sempre você faz em um único mês, certo? Apresentação do trabalho, defesa do adiante da banca, defesa do trabalho é uma execução que você faz no último mês, ou na última semana, no último dia, fica a seu critério, ok? Nesse caso aqui, como você vai usar como parâmetro o curso, minha sugestão, ou você faz em semanas ou você faz em dias, beleza? Ok. Um outro exemplo também que eu quero passar para vocês, pessoal, é o exemplo, é o exemplo disponível também no nosso material disponível na unidade 4. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Previsão aqui as informações. Então, nós temos aqui agora o nosso cronograma modelo que está lá na nossa unidade 4, disponível, ok? Então, vamos lá. Elaboração do cronograma responde a pergunta quando. A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo a previsão de tempo necessário para passar de uma fase para outra, ok? Não esquecer que há determinadas fases que podem ser executadas simultaneamente, enquanto outras dependem das fases anteriores, beleza? Estimulando o tempo total disponível para a realização da pesquisa. Então, nós temos aí, por exemplo, nesse nosso modelo de cronograma, nós temos aí o mês e as etapas, certo? Então, nós temos aí primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto, quinta e em diante. E aí, nós temos aí a escolha do tema, levantamento da referência teórica, elaboração do projeto. Vamos passar aqui. Nós temos aqui apresentação do projeto em seminário, coleta de dados, análise de evidência, elaboração de plano, desenvolvimento do plano, redação, previsão, entrega do trabalho no último mês e defesa do trabalho no último mês. Uma dica importante, pessoal. Revisão da literatura, levantamento de literatura, leitura da literatura, você vai fazer isso o período todinho da pesquisa, certo? Porque todo tempo você vai estar lendo e levantando dados bibliográficos, informações bibliográficas. Então, isso aí você vai fazer os meses todinho, só com exceção da apresentação do trabalho. É o único mês em que você não vai fazer leitura nem levantamento bibliográfico. Então, levantamento bibliográfico você vai fazer durante toda a pesquisa, ok? Vou voltar lá. Enfim, aí nós temos aqui a entrega do trabalho e a defesa, beleza? Esses são os modelos que nós temos de cronograma, ok? Pessoal, o cronograma, para essa tarefa do cronograma, nós temos a finalidade do cronograma, ele é prever quando vai se realizar cada fase da pesquisa acadêmica. Com parte da metodologia de pesquisa, ok? Então, ele tem muita importância no sentido de organizar e cumprir tudo o que foi programado ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Sendo assim, deve estar constando o seu cronograma as fases do desenvolvimento da pesquisa, que podem ser baseadas nesse modelo, que está disponível aí na unidade 4, ok? E, a partir desse modelo, você pode tomar como base para a elaboração do seu próprio cronograma. Lembrando que você tem que tomar como parâmetro o período do curso, certo? Então, a avaliação será do cronograma como todo, com fases em períodos factíveis, até a execução da disciplina, TCC, ok? Essa atividade vale 10 pontos, pessoal. E aí, uma informação muito importante, não enviar outras etapas do trabalho, aqui, que serão desconsideradas, ok? Você deve enviar somente essa atividade, beleza? Então, eu tenho aí para vocês o modelo do cronograma, que está disponível nessa atividade, e vocês também têm que tomar como base o cronograma, que está disponível no material lá da unidade 4, beleza, pessoal? Então, sucesso a todos, boa sorte!